Fala galera, bota concurseiro na área, binômio de Newton, videozinho com 43 exercícios, tá? Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, eu agradeço. E aqui está o WhatsApp, aqueles interessados em adquirir os PDFs do canal. E entrem em playlists para vocês verificarem quantos vídeos, quantos materiais existem no canal. Beleza? Vamos lá. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de x mais 3y elevado a 5 é igual a... Sempre que ele pede a soma dos coeficientes do desenvolvimento de um binômio, basta você atribuir 1 às letras. Está vendo aqui? Aqui é 1, né? Elevado a 5. Espera aí, bota. Chama 1, chama o x de 1, chama o y de 1 e vê quanto que dá. É 1 mais 3 vezes 1, 3 elevado a 5. Então vai dar 4 elevado a 5 e 4 elevado a 5 dá 1024. Para quem gosta de gravar, 2 à décima é 1024. 4 à quinta também é 1024. Beleza? Então a resposta foi a letra E. 1024. Vamos lá. Número 2, mesma coisa. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de... Bom, só atribuir 1 à letra. Aqui só tem uma letra, então vai ter que ser 1 ali. Então vai ficar 1 elevado a 8 menos 1 elevado a 10. Vai falar, pô, tá? Aqui vai dar 1 menos 1 elevado a 10. Ou seja, vai dar 0 elevado a 10, que é igual a 0. Letra A. Beleza. Vamos lá. Número 3, a soma dos coeficientes do desenvolvimento de... Bom, chama de 1, né? Então vai ficar 6 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 ao cubo 1 elevado a 8. Então vai dar 6, porque 1 ao quadrado dá 1, 6 vezes 1, 6. Menos 4 elevado a 8. 6 menos 4 vai dar 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é 256. Alternativa delta. Tranquilo, né? Beleza. Vamos lá. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de... Ó, só para deixar claro, isso aí eu vou fazer ao longo da folha, né? E aqui a formatação que provavelmente virá na prova é essa. Aquela formatação ali que eu digitei no Word. Aí ficou assim, né? x mais 1 sobre x elevado a 4. Aí então vai ficar 1 mais 1 sobre 1, que dá 1 elevado a 4. Então vai dar 2 elevado a 4, que é igual a 16. Alternativa é 16. Vamos lá. A soma dos coeficientes de todos os termos do desenvolvimento de x menos 2y elevado a 18. Bom, vai chamar de 1. Vai ficar 1 menos 2 vezes 1 elevado a 18. Aí você vai falar, pô, vai ficar 1 menos 2 elevado a 18. Só que 1 menos 2 dá menos 1 elevado a 18. Expoente par dá mais 1 elevado a 18, 1. Então a resposta foi 1. Letra B de bola. Não vai ficar só nisso não, tá, gente? É porque eu coloquei assim para poder solidificar mesmo. Ali, olha lá. A soma de todos os coeficientes do desenvolvimento de, tá bom, 14 vezes 1, que é 14, menos 13 vezes 1, que é 13, elevado a 237. Vai dar 1 elevado a 237, que é igual a 1. 1 elevado a qualquer número dá 1. Letra B de bola. Vamos lá. Aí aqui mudou um pouquinho. Ele falou assim, a soma dos coeficientes do desenvolvimento de x mais 3y elevado a n é igual a 1024. Então o valor de n é. Bom, quando ele falou a soma dos coeficientes, tem que atribuir umas letrinhas. Aí eu fui lá e fiz isso. 1 mais 3 vezes 1 elevado a n e coloquei igual a 1024, porque agora ele me disse que a soma era 1024. Aí você vai falar, pô, tá, aqui vai dar 1 mais 3 vezes 1, 3, porque tem que fazer a multiplicação primeiro, né? Elevado a n igual a 1024. Vai ficar 4 elevado a n igual a 1024. Então, quando eu falo de você gravar as coisas, lá no primeiro exercício, a gente não viu que o 1024 é 4 à quinta? Ele pode ser 4 à quinta ou 2 à décima. Aí você cortou, porque as bases ficaram iguais, n igual a 5. Uma série de questões que seria desnecessário errar. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de 625. Então vai ficar 2 vezes 1, que eu já podia botar 2, mais 3 vezes 1, que eu já podia botar 3, elevado a n é igual a 625. Então vai ficar 2 mais 3, elevado a n é igual a 625. Então eu vou ter 5 elevado a n é igual a 625. Aí o 5 elevado a n é igual. Só para deixar claro, quando você não sabe, porque o 625 é 5 à quarta. Se você não sabe, desculpa, você vai ter que fatorar. 625 por 5 dá 125, que dividido por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Aí você chegaria ao 5 a 4. Cortou as bases, igualou em cima. n igual a 4. Questão mega tranquila. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de... Bom, vamos lá. 2 vezes 1, mais 1, elevado a n é igual a 729. Bom, aqui vai dar 3, porque 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ficou 3 elevado a n, igual a 729. E o 729, ele é 3 à sexta. Cortou, igualou. n igual a 6. Bota, bota a fatoração de 729 aí, jogo rápido, ó. Por 3 dá 243, por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então nós encontramos 3 elevado a sexta. Beleza. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de... É 343. 2 vezes 1, mais 5 vezes 1, elevado a n, é igual a 343. Aqui vai dar 7. Porque 2 vezes 1, 2, 5 vezes 1, 5. Vai ficar 7 elevado a n, é igual a 343. E o 343 é 7 ao cubo. O 343 tem maior cara de ser número primo, né? Por 7 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Ou seja, 7 é o cubo, cortou a base, n igual a 3. Essa é até engraçada se cair alguma parecida com essa. Vamos lá. Agora aqui já mudou. O quarto termo do desenvolvimento de x mais 2 elevado a 7. Aqui a gente tem que aplicar aquela formulinha, ó. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Beleza. Aí vai ficar tp mais 1 igual. Bom, vamos lá. Ele não quer... Nem era para botar o tp mais 1 aqui, né? É porque ele quer o quarto termo, né? É o t4. Mas vamos lá. O n. Vou botar só o n por enquanto. Apota o n, o expoente, é. O n é 7. Aí, olha só, 7p. O x da fórmula é o primeiro elemento, que no caso também é x. x elevado a 7 menos p. Bota o y é o segundo elemento, que é mais 2. Quando é mais, não precisa botar o sinal, tá? Bota só 2. 2 elevado a p. Essa linha aqui já era para ter feito direto. Por quê? Porque ele não quer o t4. Ele quer o quarto termo. Raciocina. Se ele quer o quarto termo, é porque o p tem que ser quanto? 3. Porque 3 mais 1 dá 4. Então, olha só. O n é 7, porque o n é expoente. E o p, ele tem que ser 3. Para poder 3 mais 1 atingir o t4. Então, vamos substituir na fórmula. 7, 3, porque o p é 3. x elevado a 7 menos 3. Já poderia botar 4. E 2 elevado a p, que é 3, né? Então, o t4 vai ser... O que é 7, 3? Esse binomial de 7, 3. Ele é a combinação de 7 para 3. 7 vezes 6, vezes 5. 3 vezes 2, vezes 1. Papá. Então, 7 vezes 5, 35. Show. Então, aqui ficou 35 vezes x elevado a 4, vezes 2 ao cubo, 8. Então, o t4 vai ser 35 vezes 8, dá 280 x 4. A resposta foi a letra D de dado. Eu acho maneirinha esse tipo de questão. Maneirinha mesmo. Vamos lá. Aí, aqui. o quarto termo do desenvolvimento de 2x mais 3y elevado a 6. Ele quer o quarto termo de novo. Primeiro, você põe a fórmula. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, vezes y elevado a p. Aí, você foi lá e colocou a fórmula. Aí, ele quer o quarto termo. Aí, você botou t4. Quando você chega aqui, você automaticamente paralisa e faz n igual a 6, porque o n é o expoente. E o p tem que ser 3, né? Ah, é. Porque 3 mais 1 dá 4. Ficou igual ao anterior, né, pota? Isso aí. Agora, substituamos na fórmula. 6, 3. O x é o primeiro elemento. E o primeiro elemento, quem é? 2x. Então, tem que tomar cuidado. Então, aqui, você teria que botar 2x. entre parênteses, elevado a 6 menos 3. E 6 menos 3 dá 3. Vezes. O y da fórmula é o segundo elemento, que é mais 3y. Quando é mais, não precisa botar. Então, você vai botar 3y elevado a p, que é 3. Aí, você vai fazer t4 igual. 6, 3. 6, 3 é combinação de 6 para 3. Quem já fez várias vezes, já sabe que vai dar 20. Porque, olha só. O 6 desce 3 degraus. E o 3 é contagem regressiva para explodir. Bom. Então, aqui vai dar 20. Então, ficou 20 vezes 2 ao cubo, 8x ao cubo. Porque tem que elevar o número e a letra. 3 ao cubo, 27y ao cubo. Então, o t4 vai ser 20 vezes 8, 160. 160 vezes 27. 7 vezes nada é nada. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 2 vezes nada é nada. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 3. 0, 2, 3, 4. Então, o t4 foi 4.320x³. 4.320x³. Letra E. 4.320x³. Beleza. Vamos lá. Número 13. O quinto termo do desenvolvimento de x mais 3 elevado a 5. Bom, vou botar a fórmula. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Beleza. Ele não quer o quinto termo? Então, é o t5. t5 é igual. Vamos lá. Vamos estabelecer quem é n e quem é p. O n é 5, que é o expoente. O p agora vai ter que ser quanto? Se você falou 4, você já pegou amanhã. Por quê? Porque 4 mais 1 vai dar 5. Muito bem. Então, o n é 5, o p é 4. O x é o primeiro elemento, que coincidentemente também é x. Aqui em cima vai ficar 5 menos 4. O y é o segundo elemento, que é mais 3. Se é mais, não precisa botar o sinal 3 elevado a p, que é 4. Beleza? Tranquilidade? Então, t5 vai ser igual. Aqui, gente, esse binomial de 5, 4 é a combinação de 5 para 4. Que dá quanto? 5. Sempre que aqui é um número e aqui é o seu antecessor, se tiver decrescente, dá o da frente. Pode se tiver c6, 5 dá 6. Se tiver c199, vai dar 100. Sempre dá o primeiro, quando eles estão decrescentes assim. Tá bom? Então, aqui fica 5, aqui vai ficar x, porque x elevado a 1 não precisa colocar. E 3 à quarta é o meu querido e amado 81. E aí, eu vou multiplicar 5 vezes 81, vai dar 405x. A alternativa é 405x. Beleza. Vamos lá. Agora, o 14. O quinto termo no desenvolvimento de. Essa é interessante, porque aqui, deixa eu fazer aqui um tracinho, porque a gente, às vezes, toma um susto. Eu lembro a primeira vez que eu olhei, eu falei, caramba, isso aí vai ser muito louco. Então, vamos lá. Primeiramente, eu escrevi tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Fiz essa fórmula. Aí, ele quer o quinto termo. Aí, eu botei t5. Depois, eu parei e falei, o n é 6, que é o expoente, e o p é 4, porque 4 mais 1 dá 5. Tá show, bota. n6, p4. O x é o primeiro elemento, que é a raiz de x. Entre parênteses, 6 menos 4 são 2. O y, desculpa, o y é o segundo elemento, que é a raiz de y. E o p é 4. Aqui, o 6, 4... Eu tenho que fazer combinação de 6 para 4. Eu sempre brinco, né? O garganta está secando. Combinação de 6 para 4 é idêntica à combinação de 6 para 2. Porque 6 menos 4, 2. 6 menos 2, 4. Então, não vou fazer essa, vou fazer essa. Elas vão dar o mesmo resultado, né, pota? Sim. O 6 desce 2 degraus. E o 2, a contagem regressiva para explodir. Boom. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Agora, olha que parte maneira. Aqui, quando não tem nada, a gente sabe que é 2, que é a raiz quadrada. Então, pode simplesmente cancelar. Aí, sobrou o x puro. Na segunda, a gente continua sabendo que aqui é 2. Aí, aqui é como se você simplificasse o índice por 2 e o expoente por 2. Quando você simplifica por 2, a raiz some. Então, ficou o y, só que 4 por 2 dá 2. Aí, o T5 aí te olhando. 15xy². Alternativa D. D de delta. Beleza. Vamos lá. Número 15. Lembrando que esse vídeo é mais parrudo, porque são 43, né? O sétimo termo no desenvolvimento de x mais 1 elevado a 10. Bom, vamos botar a fórmula. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Beleza. Aí, ele quer o sétimo, T7. Bom, quando ele quer o sétimo, bom, primeiro, o n é 10. O p é 6. Porque 6 mais 1 dá 7. Tá bom? Então, aqui vai ficar 10, que é o n. O p é 6. O primeiro elemento é x. Aí, 10 menos 6 vai dar 4. Perceba que as todas as alternativas já estavam x4, né? Estava mais suave. O segundo elemento é 1. Quando é positivo, não precisa botar. E o p é 6. Ah, bota, 1 elevado a 6 vai dar 6, pô. Show. Então, o T7, ele vai ser... Bota, quando você tem binomial de 10 sobre 6, você faz combinação de 10, 6. Só que a combinação de 10, 6 está cara. Eu vou fazer combinação de 10, 4. Porque 10 menos 6, 4, ó. O 10 desce 4 degraus. E o 4 é contagem regressiva para explodir. Bum. Aí, o que eu resolvi fazer aqui? Eu cortei o 8 com 4 vezes 2. Porque 4 vezes 2 não dá 8. Depois, eu cortei o 9 com 3. Deu 3. Aí, ficou 7 vezes 3, 21. 21, 21 vezes 10, 200 e 10, 200 e 10, 200 e 10, x 4. Ah, porque 1 elevado a 6 dá 1, né? 200 e 10, x 4, né? Esse tipo de questão aí é sempre tranquilo, né? 16. O sexto termo do desenvolvimento de... Deixa eu acertar aqui. Desenvolvimento de x mais 2 elevado a 8 pelo binômio de Newton. Aí, a gente vai lá, né? O embalo, tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Ele quer o sexto. Então, ele quer o t6. Então, bom, o n é o expoente, que é o 8. Ó, o n é o 8. E o p tem que ser quanto? O p tem que ser 5, né? Por que tem que ser 5, Pota? Porque 5 mais 1 dá 6, tá? Agora, é um valor numérico, né? Isso é verdade. Então, vai ficar 8, 5. O x é o primeiro elemento, que é x. 8 menos 5 vai dar 3. Já se sabia que seria 3. O y é o segundo... Aliás, o 2... O y é o segundo elemento, que é 2, né? Quando é positivo, não precisa botar. Daqui a pouco vai aparecer negativo, porque aí a conta fica mais maneira. E o p é 5. Aí você falou, Pota, então vai dar t6 igual... Aqui, eu tenho que fazer combinação de 8 para 5. Então, a combinação de 8 para 5 está cara. Vou fazer combinação de 8 para 3. 8, 7, 6, 3, 2, 1. Por que isso? Porque o 8 desce 3 degraus. 8 desceu 3 degraus. E o 3 é contagem regressiva para explodir. Bom, 6 corta com 6. Então, aqui deu 56x3. E o 2 à 5ª é 32. Então, o t6 tem que fazer 56 vezes 32. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 5, 10 e 11. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. 2, 9, 7, 1. Então, deu 1.792x3. Tetra C. Vamos lá. Número 17. O sétimo termo no desenvolvimento de... Vamos lá. Fórmula. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Ele quer o sétimo. Então, ele quer o t7. Se ele quer o t7, vamos lá. O n é 9. O n é o expoente, não é, bota? É. E agora, o p tem que ser 6. Por que o p tem que ser 6? Porque 6 mais 1 dá 7. Vamos substituir na fórmula, né? 9, 6. O x é o primeiro elemento, que também é x. 9 menos 6 dá 3. O y é o segundo elemento, e o segundo elemento é menos 1. Então, vamos levar o sinal, tá? Menos 1 elevado a 6. Pota, vai ficar t7 é igual. Tem que fazer essa criatura aqui. Ah, pota, combinação de 9 para 6. Só que a combinação de 9 para 6 está cara. Vou fazer combinação de 9 para 3. 9, 8, 7, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 3, 2, 1. 8 com 2 dá 4. 9 com 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Pota, vai dar 84 x3. Por quê? Porque aqui vai dar 1. Vezes 1 vai dar isso mesmo. Porque sempre que o expoente é par, vai dar mais. 1 a 6 dá 1. Então, a resposta foi a letra B de bola. Show. Vamos lá. Vida que segue. O quarto termo do desenvolvimento de 2x mais 1 elevado a 7. Ele quer o quarto termo. Então, vai ficar tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Show. Ele quer o quarto. Então, é t4. Vamos ao que interessa. n é 7, porque o n é o expoente. O p agora vai ter que ser quanto? 3. Porque 3 mais 1 vai dar o meu querido e amado 4. Então, vai ficar 7, 3. O x da fórmula é o primeiro elemento, que no caso é 2x. Tem que tomar cuidado. 2x. Aqui vai ficar 7 menos 3, 4. O segundo elemento é mais 1. Se eu botar aqui 1 elevado a 3, você vai falar, pô, até eu nem ponho quando é mais 1. Porque 1 elevado a 3 vai dar 1, a joia. Aí, aqui, temos que fazer a combinação de 7 para 3. O 7 desce 3 degraus. E o 3 é contagem regressiva para explodir. Bum. Aqui é 35. Então, aqui vai ficar 35 vezes 2 à quarta, que é 16x à quarta, vezes 1. Ah, então, bota, basta... Perceba que, nessa situação aqui, tem que fazer 2 à quarta, que é 16, e x à quarta. Tem que elevar esse a 4 e esse a 4. Tem que elevar os dois. Ah, então, agora é só fazer 35 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Uma vez 5, 5. Uma vez 3, 3. 0, 6 e 5. Então, deu 560x4. Alternativa D, delta. Matei. Vamos lá. Mudou. Qual é o termo independente de x no desenvolvimento D? Vamos colocar aqui, porque o que acontece? Na prova, caindo isso, a formatação que eles devem utilizar é essa. Porque aqui é x mais 1 barra x é 1 sobre x, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Primeira coisa que você vai fazer é botar a fórmula. Beleza. Por enquanto, você não sabe o p. Quando você começa a conta, esse tipo de conta, você só sabe o n. E o n é 6. Aí você foi lá e botou 6 sobre p. x, que é o primeiro termo, elevado a 6 menos p. Agora, começa a entrar a jogada. O que você tem que fazer aqui? Ali não está 1 sobre x. Aqui, quando não tem nada, o expoente é 1. Você vai ter que pegar esse x elevado a 1 e vai ter que subir com ele. Quando a potência troca de andar, ou seja, ela sai do denominador para o numerador ou vice-versa, troca-se o sinal do expoente. Então, ela vai subir. Então, vai ficar x elevado a menos 1. Só que entre parênteses, elevado a p. Eu acho que essa é uma das mais maneiras. Quando a pessoa aprende mesmo, aí aqui vai ficar 6p. Aqui vai ficar x elevado a 6 menos p. E aqui vai ficar x elevado a quanto? Menos p. Porque tem que multiplicar. Não é isso? Aí aqui, vou repetir aqui embaixo ainda. tp mais 1. Olha só. Aí que vai ficar 6p. Aqui, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Repete a base e som os expoentes. Quando eu somar isso, vai dar 6 menos 2p, que é 6 menos p menos p. Ou seja, 6 menos 2p. Ele não quer o termo independente de x? Quando ele quer o termo independente de x, você tem que pegar o expoente de x e igualar a zero. 6 menos 2p é igual a zero. Então, se eu mantiver o 6 aqui e passar o menos 2p para lá, vai ficar 2p. Então, vai ficar p igual a 6 por 2. Ou seja, p igual a 3. Depois que você achou p igual a 3, basta você substituir aqui. Então, o p é 3. Então, significa que a posição dele é o t4. Porque 3 mais 1 dá 4. Tá bom? Aqui vai ficar 6, 3. E aqui não precisa substituir. Você não precisa botar o p aqui. Porque vai dar zero. E todo número vai dar zero igual a 1. Ou seja, o termo independente de x é um número puro. Ele é um número puro. Tá? A posição dele é a quarta. Porque tem questão que a gente vai ver aqui. Eles não pedem qual é o termo independente de x. Eles pedem a posição do termo independente de x. Eles pedem a posição dele. Tá? Ah, Potter. Então, é só fazer c, 6, 3. Vai dar 20. Tu já fez hoje? Ó, 6, desce 3 degraus. E o 3 é contagem regressiva para explodir. Vai dar 20. Essa questão é a questão que tem em todos os livros. Só falta cair ela. Qual é o termo independente de x no desenvolvimento de x mais 1 sobre x? Se você quiser pegar e fazer isso, x mais, não está 1 sobre x, vai ficar igual àquela anterior. Vai ficar x elevado a menos 1, elevado a 8. E você já enxerga ele assim, ó. Aí você vai jogar na fórmula. Olha só como é que vai ficar mais tranquilo. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Então, vamos lá. Por enquanto, eu só sei o n. O n é 8. Então, vai ficar 8 sobre p, x elevado a 8 menos p. O y é o segundo elemento, que é x elevado a menos 1, porque eu já subi com ele. E aqui, p. Então, ficou tp mais 1, 8p, x elevado a 8 menos p. Para aqui, eu fazer menos 1 vezes p, menos p. Aí, eu vou repetir de novo. Para fazer o quê? Repete a base e somam-se os expoentes. Aí, vai dar 8 menos 2p. Show! Ah, bota, quando pede o termo independente de x, tem que pegar o expoente de x e botar igual a zero. Então, ficaria 8 menos 2p igual a zero. Vai ficar 8 igual a 2p, sinal de que o p é igual a 4, porque o 8 dividido por 2 dá 4. Ah, o p é 4. Agora, é só substituir. Vai ficar t, 4 mais 1, 5, seria o termo de número 5, o quinto termo, né? Se pedisse a posição dele. A posição é o quinto. E aqui, vai ficar 8, 4. Está vendo? Ah, não precisa jogar aqui, não? Não, porque vai ficar 8 menos 2 vezes 4. Vai ficar 8 menos 8, zero. Tudo no número elevado a zero igual a 1. 1 vezes isso, isso. Então, aqui é só fazer a combinação de 8 para 4. O 8 desce 4 degraus, que está na metade, né? Quando está na metade, não tem promoção. Não tem caro nem barato. É o mesmo preço. E aqui vai ficar 4, 3, 2, 1. O 4 é contagem regressiva para explodir. Aí, o 6 corta com 6. O 8 com 4 dá 2. Aí, aqui, 5 vezes 7, 35. 35, 35 vezes 2, 70. Petra D. Qual é? Aliás, o termo independente de x no desenvolvimento de é... Ele quer saber quem é. Ele quer saber se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quinto ou se não existe. Se eu quisesse pegar aqui e fazer x, agora aqui é menos, né? Esse 1 sobre x é x elevado a menos 1. Eu podia. Aí, você pode estar falando assim, Pota, é praticamente idêntica ao anterior. A única diferença é que aqui foi menos... Lá foi mais e aqui é menos. Está vendo aqui? Olha para o anterior. O anterior foi x mais 1 sobre x elevado a 8. Qual foi a posição dele? Foi o quinto. Vai dar o quinto também. Aqui, olha. Prova para mim aí, olha. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Está bom. Por enquanto, eu só sei o n. Aí, eu fui lá e botei 8 sobre p, x elevado a 8 menos p. Aqui, veja bem. Está vendo quando eu fiz aqui? Menos 1. Quando é menos, a gente tem que ter uma cautela quando é menos. Para achar o termo independente x. No caso aqui, não vai gerar problema. Porque aqui não é menos 1. Então, olha só. Ao pé da letra, gente, ficaria assim. menos 1 vezes x elevado a menos 1, elevado a p. Vai ver que eu vou fazer várias vezes com calma aí para poder a pessoa entender. A pessoa foi lá e botou 8 sobre p, x elevado a 8 menos p. Agora, eu tenho que abrir isso, esse elevado a p e esse elevado a p. É porque aqui não vai fazer diferença. Eu só quero a posição. Ficaria assim. Menos 1 elevado a p e x elevado a menos p. Porque menos 1 vezes p vai dar menos p. Aí, você repetiria aqui. tp mais 1. Aí, você botou 8p. Para quê? Para você repetir a base e somar os expoentes. Ah, pô. Vai dar x. Repete a base. Somando os expoentes do x, vai dar 8 menos 2p. E ainda teria o menos 1 elevado a p aqui. Tem que tomar cuidado. Eu vou fazer aí. Quem acompanhar o vídeo até o fim, show. Aí, aqui, tu vai falar. Pô, viu como é que vai dar aqui? Vai ficar igualzinho à anterior. 8 menos 2p igual a zero. Porque o termo independente de x tem que botar os expoentes do x a zero. Vai dar 4, pota. Olha lá. 8 é igual a 2p. P é igual a 4. Aí, se o p é igual a 4, qual é a posição dele? É o t5. Ele é o quinto termo. Entendeu? Tem questão que você aborta aqui. Quando a gente pede a posição, acabou a questão. Está bom? Beleza. Vamos lá. O termo independente de x no desenvolvimento de. Está vendo aqui? Aqui já começou a aparecer uma situação. Aqui está a raiz de x. Se eu quisesse pegar aqui, olha como é que eu vou reescrever esse cara. O raiz de x, aqui é 2 e aqui é 1. Porque a raiz quadrada de x, isso é x elevado a 1,5. Mais 1 sobre x, x elevado a menos 1, elevado a 9. Então, aquele cara, eu tinha que enxergar assim. Aí, eu já consigo me adiantar, né? Agora, eu vou lá. Vamos jogar aqui. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. tp mais 1, igual. Aqui, a única coisa que a gente sabe é o n. O n é 9. Aí, eu botei 9p. Aí, aqui vai ficar x. Aliás, o primeiro termo aqui não é x? Quem é ele? É x elevado a 1,5, mano. Então, vai ficar x elevado a 1,5, entre parênteses, 9 menos p. Essa é muito mais maneira. E o segundo, bota? O segundo é x elevado a menos 1, elevado a p. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. É porque esse cálculo agora vai ficar um pouco bizarro, né? Mas é maneira essa questão. Questão de livro, tá, gente? 9 sobre p. Aqui, eu tenho que repetir a base e vou ter que fazer distributiva. Então, veja bem. 1,5 vezes 9. Aí, você falou para mim. 9,5 menos 1,5 vezes p. Aqui, pensa. 1,5 vezes p. Quanto vai dar 1,5 vezes p? Vai dar p sobre 2. Esse é o expoente aqui. Menos p sobre 2. E aqui, vai ficar x elevado a menos p. Aí, você repetiu mais uma vez. tp mais 1 igual 9p. Agora, você está na hora de fazer o quê? Repete a base e somam seus expoentes. Aí, você vai falar, caraca, bota. Vai ficar 9,5 menos p sobre 2 menos p. Tem que somar isso tudo? Tem. Tem que fazer mmc. mmc vai dar 2. Entre 2 e 2 e 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. 2 por 1 dá 2. Então, vai ficar 9 menos p menos 2p. Aí, você vai fazer 9 menos 3p sobre 2. Aí, você vai falar, caraca, aqui em cima, então, vai ficar 9 menos 3p sobre 2. Como ele quer o termo independente de x, você vai ter que botar o expoente do x, que é 9 menos 3p sobre 2, igual a 0. Aí, você vai botar sobre 1, vai multiplicar cruzado. Vai ficar 9 menos 3p, 2 vezes 0, 0. Aí, você vai falar, bota, vai dar 3 o p, né? Porque, olha só, 9 é igual, passo o menos 3p para lá, vai dar 3p. Então, vai ficar p igual a 9 sobre 3. Ou seja, p igual a 3. Então, a posição dele seria a quarta. Porque 3 mais 1 dá 4. E aqui, eu tenho que fazer 9, 3. Aqui, não precisa pôr. Porque, olha só, se eu botar o 3 ali, 9 menos 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 dá 0. E 0 sobre 2 dá 0. E todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Então, eu só tenho que fazer isso. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer a combinação de 9 para 3. O 9 desce 3 degraus. E o 3 é contagem regressiva para explodir. A gente já fez isso hoje. 8 por 2 dá 4. 9 com 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Alternativa, bola. 80 e 4. Beijo, bola. Beleza. 23. Qual é o termo independente de x na expansão de? Bom, eu costumo dizer sempre o quê, gente? Quando aqui no meio é mais, a questão está me ajudando. Tá? Vamos lá. Vamos reescrever aqui. Aqui é x elevado a 5 mais. Como eu poderia fazer isso? Esse 1 sobre x3. Aí, tu vai falar, vai ficar x elevado a menos 3. Elevado a 8. Agora, taca na fórmula. tp mais 1. np. x elevado a n menos p. y elevado a p. Beleza. Então, vamos lá. tp mais 1. É igual. Por enquanto, eu só sei o n, né? E o n é 8. Bota o n é o expoente. É. 8 sobre p. O primeiro elemento é x5. Então, vai ficar x5 elevado a 8 menos p. Vezes. O segundo elemento é x elevado a menos 3. Elevado a p. Certo? Então, vamos lá. tp mais 1. 8p. x. Aqui vai ter que chuveirar. 5 vezes 8. 40 menos 5p. Vezes x elevado a menos 3 vezes p. Menos 3p. Agora, chegamos ao momento de. Ó. 8p. Qual é o momento, senhor? Bota. Repete a base. E somam-se os expoentes. Então, vai dar 40 menos 8p. Que é 40 menos 5p menos 3p. Bota. Tem que pegar esse expoente e igualar a zero. Aí, eu mantive o 40. Passei o menos 8p para lá. Então, ficou p igual a 40. Divido por 8, 5. P igual a 5. Tá joia? Então, é o t6. O termo independente de x é o sexto. E aqui, basta eu colocar 8, 5. Porque aqui não precisa colocar. Vai zerar. Bota. Então, é só fazer a combinação de 8 para 5. Só que a combinação de 8 para 5, ela está cara. Eu vou fazer a combinação de 8 para 3. Porque, ó. 8, 7, 6. 3, 2, 1. 6 com 6 corta. 8 vezes 7. 56. Beleza. Vamos lá. 24. No desenvolvimento de... Olha só. Tá assim, não é? O que tá ali não é assim? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Porque eu já enxerguei isso. Então, eu gostaria que vocês também enxergassem. Ó. Verificamos que o termo independente de x é o quinto, é o sexto, é o sétimo, o oitavo. E tem a opção, não existe. Tem um vuduzinho aí, maneirinho, que é o seguinte. Quando você tem aqui x e aqui x. Porque aqui, teoricamente, cancelaria. Imagina assim, olha só. Se aqui cancelar e aqui for ímpar, não vai ter termo independente de x. Não existe. A resposta já é aqui. Aí o cara, como assim? Que vudu é esse? O que é isso? Esse cara é maluco. Tá. Faz aí. Vamos fazer. Vamos aqui. tp mais 1. np. x elevado a n menos p. y elevado a p. Tem a forma. Aí eu fui lá e tp mais 1. Igual. O n é 11. 11p. O x é x. 11 menos p. O y é o segundo. Quando é negativo, a gente já falou. Leva. Menos 1. Leva menos 1. Só que esse x elevado a 1 aqui, quando ele subir, não vai ficar x elevado a menos 1? Isso tudo está elevado a p ainda. Aí eu fui lá e botei tp mais 1. 11p. x elevado a 11 menos p. Aqui, a gente tem que ter uma cautela. A questão não exige. Ela passaria batido. Qual cautela, bota? menos 1 elevado a p e x elevado a menos 1 e p, que eu já podia botar menos p. Mas eu tenho medo de vocês esquecerem que esse menos 1 tem que ficar elevado a p. Porque dependendo do p, se o p for positivo, está tranquilo, vai ficar mais. Se o p for ímpar, se o p for par, se o p for par, o p par menos 1 elevado a p vai dar positivo. Se o p for ímpar, menos 1 elevado a p vai dar negativo. Então, tem questão que você pode acabar errando no sinal, infelizmente. mais, vamos que vamos. tp mais 1, 11p. Aqui chegou o momento de você fazer o quê? Eu vou fazer direto. Repete a base e soma os expoentes. Aí você vai falar, então vai ficar 11 menos p, menos p. Vai dar 11 menos 2p. 11 menos 2p. E ainda teria o menos 1 elevado a p. Aí você vai falar, o expoente do x, o expoente do x tem que igualar a zero. Aí você igualou a zero. Aí vai ficar 11 é igual a 2p. Aí você vai falar para mim que o p é igual a 11 dividido por 2? Não vai dar. 11 não dá para dividir por 2. Entendeu? Então, não existe termo independente de x. Não existe. O p tem que ser um número inteiro, tá, gente? Tá, vamos lá. No desenvolvimento do binômio, o valor do termo independente é... Tá bom. Vamos lá, vamos escrever aqui de uma forma mais maneira. x mais... Quando é mais aqui no meio, a chance de erro é bem pequena. 1 sobre x², pota, é x elevado a menos 2. Porque ele vai subir, né? E aqui vai ficar 9. Beleza. Essa é a formatação. Então, vamos lá. tp mais 1 igual... np x elevado a n menos p y elevado a p. Continuei. tp mais 1... Bom, o que a gente sabe até agora é o n. O n é 9. 9p. O x, que é o primeiro elemento, também é x. 9 menos p. O y é o segundo elemento. O segundo elemento não é x elevado a menos 2. Elevado a p. Certo? Então, vai ficar tp mais 1. 9p. x elevado a 9 menos p. E x elevado a menos 2p. Agora, nós chegamos ao momento de que repete a base e somam-se os expoentes. Vai dar 9 menos 3p. Aí, como é termo independente de x, né? Às vezes, ele fala só termo independente. Essa questão é legal. Está vendo? Ele falou que o valor do termo independente é... Aí, você vai fazer 9 menos 3p igual a zero. Aí, você vai falar... P vai dar 3. Porque 9 é igual a 3p. O p é igual a 3. Porque 9 por 3 dá 3. Aí, você vai tacar aqui... 3 mais 1, 4. Aí, você vai falar... P, o termo independente ocuparia a quarta posição. Excelente. Aí, aqui 9, 3. E a combinação de 9 para 3 pela inésima. O 9 desce 3 degraus. E o 13 é contagem regressiva para explodir. 8 por 2 dá 4. 9 por 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 7, 84. 12 vezes 7, 84. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Número 26. Aqui tem uma sequência aqui bem legal. Porque está vendo aqui? Aqui é Deus no controle. Porque quando ele fala o termo independente de x no desenvolvimento de 2x mais 3 elevado a 5. Qual é o macete aqui? Para todo mundo precisar fazer aquela conta toda. Porque aqui não precisa. Aqui, esse termo tem x. Que é 2x. Mas esse termo, que é mais 3, ele já não tem x. Então, aqui é só fazer mais 3 elevado a 5. Então, vai dar mais 3 à quinta, 243. Aí, quem não conhece isso, pode estar olhando e falando... Caraca! Olha só, hein? O termo independente de x no desenvolvimento de 3x mais 4 elevado a 4. Está vendo que esse cara aqui não tem, leva o sinal. Quando é mais, não tem problema, né? Ele já não tem x. Então, vai ficar mais 4 elevado a 4. E 4 à quarta é 256. Porque é 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 256. Delta. Só para deixar claro, porque perguntaram durante a aula, se fosse assim, Pota, estava assim, 2 mais 3x elevado a 5. Aí, ele perguntou o termo independente de x. Agora, quem não tem x não está aqui, que é o 2. Então, o termo independente de x aqui seria 2 elevado a 5. Seria 32. Esse é o termo independente de x. Tá? Vamos lá. Acho que tem mais, né? Ó. O termo independente de x no desenvolvimento de 3x menos 1 elevado a 237. Está vendo que tem um menos 1 aqui que já não tem x? Então, para fazer mais rápido, bastava eu fazer menos 1 elevado a 237. Quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. 1 elevado a 237 dá 1. Então, a resposta desse seria menos 1. Vamos lá. O termo independente de x no desenvolvimento de 3x menos 2 elevado a 5. Perceba que já tem um cara aqui que não tem x. Então, bastava fazer ele levando o sinal elevado a 5. Então, expoente ímpar repete o sinal da base. 2 à 5, 32. Letra E. Tinha que caí assim na prova, né? Aqui, ó. O termo independente de x no desenvolvimento de 3x menos 7 elevado ao cubo. Aí você vai falar para mim, Pota, como já tem um menos 7 aqui que não tem x, basta fazer menos 7 elevado ao cubo. Aí, expoente ímpar repete o sinal da base. 7 ao cubo, 343. Que é o 7 ao cubo, é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 são 49. Vezes 7, 343. Eu sempre costumo anotar o seguinte. Porque, aqui, ó. Quando você tem o 3 à 5, ele dá 243. Quando você tem o 7 ao cubo, ele dá 343. São parecidos, né? Os números. Tá? Mas a resposta aqui foi menos 343. Por quê? Porque expoente ímpar repete o sinal da base. Tá? Beleza. Agora, aqui, ó. Olha que tipo de questão maneira. Mudou um pouco aqui, agora. Qual é o termo em x elevado a 5 no desenvolvimento desse cara? Aí, eu fui lá e joguei o tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Tá bom? Aí, eu fui, por enquanto, ó. Eu só sei o 8, que é o n. O n é 8. 8p, x elevado a 8 menos p, o y é 3, né? Que é o segundo, né? 3 elevado a p. Tá joia? Aí, o que que acontece? Ele quer o termo em x5. Tá vendo que só tem um carinha de x aqui? O expoente dele não é 8 menos p? Tu tem que botar aqui 8 menos p, tem que dar 5. Porque ele quer o expoente do x, agora, tem que ser 5. Quando é tempo, termo independente de x, o expoente do x é 0. Isso. Ah, então, calma aí, pota. Então, vamos lá. Vai ficar 8, passo 5 para cá, menos 5, menos p, passa para lá, p. Aí, tu vai falar, pota, o p tem que ser 3. Agora, é só concluir a conta. Ó, t, o p é 3, 3 mais 1, 4. Aqui, ó, 8, 3. Aí, aqui, o x, que é elevado a 8 menos 3, que vai dar 5, porque é o termo em x5 que ele quer, e 3 elevado a p, que é 3. Aí, tu vai fazer t4 igual. Bota, combinação de 8 para 3. 8, 7, 6, 3, 2, 1. Bum. Deu 56, x5, que aqui é vezes, e 3 ao cubo dá 27. Então, agora, para finalizar a conta, a gente precisa fazer 56 vezes 27. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 5, 35. Com 4, 39. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 5, 10. 2, 9, 2, 11. Vai 1, 3, 4, 5, 1. 1.512, x5. Alternativa D. Maneiro esse tipo de questão, né? Vamos lá. 32. Ó, também parecida. No desenvolvimento de 1 mais 2x ao quadrado, entre parênteses, elevado a 6, ele quer o coeficiente de x8. Então, vamos lá. Ó, tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Ó, coloquei isso. Então, tp mais 1 é igual. Por enquanto, eu só sei o n. O n é 6. Tá? Então, 6p, x elevado a 6 menos p. Aliás, x elevado a 6 menos p, não, né? Estou viajando. O x é o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento agora? 1. Vou botar 1 aqui, consertar. 1. 1 elevado a 6 menos p, vezes. Quem é o segundo elemento? O segundo elemento é 2x ao quadrado. Sinal demais não precisa botar. Então, vai ficar 2x ao quadrado, entre parênteses, elevado a p. Cuidado aqui, hein? Essa, pessoal, já erra. Vamos lá. 6p. 1 elevado a isso, ó. Eu estou repetindo aqui de onda. Mas não precisava repetir, porque vai dar 1. Agora, aqui que é o problema. Aqui, eu tenho que botar 2 elevado a p. e x elevado a 2p. Porque 2 vezes p é 2p. É porque o expoente do 2 aqui é 1. Só para poder o pessoal entender. Tu repete o 2 e tu faz 1 vezes p, p. Depois, tu repete o x e faz 2 vezes p, 2p. É só isso que tem que fazer. É isso aqui, ó. Se você tem assim, ó. Por exemplo, ó. A3 vezes b2 elevado a 5. É porque isso vai ser a 3 vezes 5, 15. E b 2 vezes 5, 10. Essa é a verdade dos fatos. Tá bom? Então, vamos lá. tp mais 1 é igual. É, aqui nem precisava fazer tp mais 1, né? Já era para eu botar o valor. Deixa eu arriscar aqui. Por quê? Porque só tem um cara de x aqui. Ele não quer o coeficiente de x8. Quanto que tem que ser o expoente do x? 8. Então, tu vai ter que dizer 2p igual a 8. Ou seja, p igual a 4. Se o p é igual a 4, é porque ele quer achar quem? O t5. Aí, o p é 4. 6, 4. 1 elevado a 6 menos 4, não precisa botar. 2 elevado a p, que é 4. E aqui também, x elevado a 2 vezes 4, 8. É o coeficiente de x8. Qual é o coeficiente de x8? Eu já sabia que era x8. Tá, vamos lá, pô. Então, vai ficar t5 é igual. Aqui não tem que fazer combinação de 6 para 4? Aqui, ó. Combinação de 6 para 4. Tá cara, vou fazer combinação de 6 para 2. Vai dar 15, ó. Porque o 6 desce 2 degraus, e o 2 é contagem regressiva para explodir. Então, o 6 com 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, aqui deu 15. E aqui deu 2 à quarta, 16x8. E 15 vezes 16 dá 240. Esse é o coeficiente de x8. 240x8. Alternativa C. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Questão 33. Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? O coeficiente do termo em x elevado a menos 3 no desenvolvimento D. Bom, aqui, ó. Ele já começa trazendo a raiz de x. A gente sabe que a raiz de x é x elevado a 1 meio. Mas 1 sobre x, pelo que a gente já viu, a gente sabe que é x elevado a menos 1. Então, essa formatação é a mesma que aquela, né? São idênticas, só que são formatações diferentes, na verdade. Essa é mais prática para substituir. Então, vamos lá. tp mais 1, np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Tem gente que vai sonhar com essa fórmula, né? Beleza. Então, por enquanto, eu não tenho p. Eu só tenho n. Aí tu falou n é 6. 6 sobre p. Vamos lá. O x é o primeiro termo. É x elevado a 1 meio. Então, vai ficar x elevado a 1 meio. E aqui vai ficar 6 menos p, vezes o y é o segundo. O segundo é x elevado a menos 1. Só que ainda está elevado a p. Olha que questão chatinha. Chatinha entre aspas, né? Se a pessoa treinou calmamente, ela consegue. Agora, ela vai repetir o x e aqui ela vai ter que chuveirar. 1 meio vezes 6 vai dar 3. Menos 1 meio vezes p, p sobre 2. Vezes x elevado a menos p. Olha a chatice. Aí você vai falar, caraca. Mas é que o negócio não é nem assim, ser chato ou não. O maneiro é a gente acertar, né? É isso que eu gosto. A gente pode errar? Pode, a gente é ser humano. Mas aqui, repete a base e soma os expoentes. 3 menos p sobre 2 menos p. Aí tu vai falar, caraca, tem que tirar a MMC aqui. É parecida com a outra, meio bizarra. Aí aqui o MMC vai dar 2, né? Então aqui 2, aqui 1, aqui 2. Então vai ficar 6 menos p, menos 2p, isso tudo sobre 2. Olha a doideira. Então vai ficar x elevado a 6 menos 3p sobre 2. Aí tu botou aqui, x, 6 menos 3p sobre 2. Tudo sobre 2, né? Porque você tirou a MMC. Aí ele não quer o termo em x elevado a menos 3. Então esse expoente precisa ser igualado a menos 3, que é o expoente do x. Aí tu vai falar, caraca, então vai ter que fazer 6 menos 3p sobre 2, que tem que ser equivalente a menos 3. É, aí aqui você multiplica cruzado, vai ficar 6 menos 3p é igual a menos 6. Aí você manteve esse 6 aqui, pegou esse menos 6, passou para cá mais 6. Pegou o menos 3p, jogou para lá 3p. Ou seja, ficou 12 igual a 3p, ficou p igual a 4. Está vendo? Aí agora você vai ter que tacar aqui, vai. Então vai ser o t5, porque 4 mais 1 dá 5. Aqui vai ser binomial de 6 sobre 4. E aqui, gente, olha a doideira. Quando a gente coloca aqui, o p vai dar menos 3, que é o que tem que dar, né? Porque, olha só, 6, que eu vou fazer aqui só de onda, 6 menos 3 vezes 4, 12, sobre 2. Vai dar menos 6 sobre 2, ou seja, vai dar menos 3, que é o expoente do x, menos 3. Então é só fazer C64, não é, pota? Isso. O C64 que a gente já fez hoje é C62, ou seja, 6 desce 2 degraus, 2 vezes 1. Mas tu fala, pota, C62 dá 15, eu não aguento mais. C62 dá 15, 33 delta. Mas essa é casquinha grossa, hein? Essa aí é muito padrão. Beleza. Vamos lá. Aí aqui, o coeficiente de x3 no desenvolvimento de... Bom, aqui nós temos 3x menos 1 e o x que vai subir vai ficar x elevado a menos 1, elevado a 5. Essa é a formatação. Aqui nós temos que tomar cuidado, porque tem um sinal de menos. Aí você vai falar, pota, nem precisava tomar cuidado, porque as alternativas foram todas negativas. Exatamente. Então a gente já sabe que vai dar menos, mas vamos ver por que vai dar menos. Então vai ficar tp mais 1, vai ficar np, x elevado a n menos p, y elevado a p. Beleza. O videozinho cansativo esse. tp mais 1, aí vai ficar. O n é 5, aí ficou 5p. O x, que é o primeiro, é 3x. Olha que questão irada. 3x elevado a 5 menos p. Agora que é o problema. O y é o segundo. O y é isso tudo, mané. Aí, tipo assim, se tu botou assim, menos 1, x a menos 1, e ainda está o y elevado a p. Aí você botou tp mais 1. Olha quantos detalhes. Aqui tem que fazer 3 elevado a isso. 3 elevado a 5 menos p, vezes x elevado a 5 menos p. Ambos elevados a 5 menos p. A mesma coisa aqui. Tem que fazer menos 1 elevado a p e x elevado a menos p, que vai multiplicar. Show de bola. Aqui, olha só, quem tem x não tem que repetir a base e somar os expoentes? Quem tem x? Repete a base e somos expoentes. Vamos enxugar. tp mais 1. Olha só, hein? Olha que questão boa. Aqui é número puro. Aqui é número puro. Número puro vem na frente. Aqui, repete a base e somos expoentes. Vai dar 5 menos 2p. Que é 5 menos p, menos p. Aqui, está vendo? 5 menos p, menos p. Só do x. Aí, ele não quer o coeficiente x3? Tu tem que pegar esse expoente do x aqui, o expoente do x agora igual a 3. Aí vai ficar 5 menos 2p igual a 3. Aí vai ficar 5 menos 3 é igual a 2p. Vai ficar 2 é igual a 2p. Vai ficar p igual a 1. Você vai chupir igual a 1. Então, vamos lá. Aí aqui, como p é 1, vai dar o t2. É o segundo. Aí aqui vai ficar 5, 1. Aqui vai ficar 3 elevado a 5 menos 1, 4. Aqui vai ficar menos 1 elevado a p. O p é 1. E aqui vai dar x elevado a 5 menos 2p. O p é 1. 5 menos 2, 3. Que é o que ele quer. O coeficiente x3. Aí, aqui, quando é 5, 1, dá 5. Vezes 3⁴ dá 81. Vezes menos 1 elevado a 1 dá menos 1. X3. Ou seja, vai dar menos, porque aqui tem um sinal de menos. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 40. Menos 405x³. Seria essa a resposta. Alternativa A. Muito boa essa, não é? Maneira. Chatinha, não é? Aí, essa aqui da PUC. Maneira. O coeficiente de A elevado a 13 no binômio. A mais 2 elevado a 15. Essa questão aqui é abençoada. Porque, olha só. Vai fazer o mesmo procedimento, não é? tp mais 1, np, x elevado a n menos p e y elevado a p. Foi e fez isso. Aí, tu vai lá e fazer tp mais 1. Agora, aqui, o n. O n é 15. O p, eu não sei. O x, que é o primeiro termo, é A. Aqui em cima vai ficar 15 menos p. Aqui, o y é o segundo, que é 2 elevado a p. Certo? Está assim. Ele não quer o coeficiente de A elevado a 13? Então, o expoente de A tem que ser quanto? 13. Aí, tu foi lá e botou 15 menos p igual a 13. Aí, ficou 15 menos 13. Menos p, passou para lá, p. Ficou 2 igual a p. Aí, tu voltou. Então, é o t3. O coeficiente de A elevado a 13 é o terceiro termo. Aí, aqui, você botou 15, 2. Aqui, ficou A elevado a... 15 menos 2, que vai ser 13, que é o coeficiente do A, 13. E 2 elevado a p. E o p é 2. Certo? Vamos lá. T3 é igual. Aqui, combinação de 15 para 2. O 15 desce 2 degraus e o 2 é a contagem regressiva para explodir. Aí, o 14 com 2 dá 7. 7 vezes 15 dá 105. Então, ficou 105 a 3 vezes 4. Porque 2 elevado a 2, 4. Aí, agora, vai ficar 105 vezes 4. Vai dar 420 a 3. Alternativa delta. 420 a 3. É isso, né? Ó, 15P. X é o A. O N é 15. 15 menos P. O Y é o segundo, 2, elevado a P. O expoente do A tem que ser 13. 2. 15 menos P. P é 2. Substituir. T3. 15, 2. Aí, aqui, A elevado a 15 menos 2, 13. 2 elevado a P, que é 2. Aqui, dá 4. Aqui, deu 15. 14, 2, 1. 15 vezes 7, 105. 105 vezes 4. 420. Vamos lá. Vai até o 43. E essa aqui é para poder o cara olhar e falar, caraca, vamos lá. Ó, aqui eu tenho X mais 2. Olha só, hein? X mais 2 sobre raiz de X. Olha que questão já, assim, meio bizarramente. Se eu for colocar naquele formato para ficar um formato mais prático, eu teria que botar X, olha só, mais 2. Aqui embaixo vai ficar X elevado a 1,5. Quando subir, vai ficar X elevado a menos 1,5 elevado a 6. Esse seria o formato prático para eu poder achar. Porque vamos ler a questão. Se denominarmos de T o termo independente de X no desenvolvimento desse binômio, então o valor de T sobre 4. Primeiro, o termo independente de X, ele está chamando de T. Eu vou achar o termo independente de X na minha fórmula. TP mais 1, NP, X elevado a N menos P, Y elevado a P. O espaço aqui a gente vai ter que se fazer mágica, né? Está parecendo essa. Ah, o N é 6. O X é o primeiro. 6 menos P. Agora, o Y é, olha só, 2, X elevado a menos 1,5 elevado a P. Olha que chatice. Então, TP mais 1 seria 6P. 6P. Está legal aí, não está? Está normal. Beleza. 6P. Depois, X elevado a 6 menos P. Agora aqui, como é vezes, 2 elevado a P. E X elevado. Menos 1,5 vezes P é menos P sobre 2. Aí eu vou fazer TP mais 1. Olha só, vou repetir o 6P. Agora, olha só. Número puro, gente, é esse. Isso aqui vai ser um número puro, tá? Vezes. Agora, aqui eu tenho que fazer o quê? Repete a base e soma os expoentes. Tipo, 6 menos P menos P ao quadrado. É chata. Não tem jeito. Já tinha raiz no denominador? Aqui, raiz no denominador. Vai dar trabalho. 2, 2, 1. Então, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 12 menos 2P menos P. Então, vai dar 12 menos 3P sobre 2. 12 menos 3P sobre 2. É quanto deu. Aí tu botou aqui, 12 menos 3P sobre 2. Aí, o termo independente de X, tem que botar o cara que está elevado. O cara que está em cima do X, quando tu junta, quando tem 2, tu juntou. Tem que botar igual a zero. Aí tu botou sobre 1. Aí, tu fez 12 menos 3P, é igual a 2 vezes zero, zero. Vai ficar 12 é igual a 3P. Vai ficar P igual a quanto? 4. Porque 12 por 3 dá 4. Aí, tu sabe que é o T5. A posição do termo independente de X é a quinta. Ele é o quinto termo. A posição dele é o T5. Ele é o termo de posição número 5. Aí, aqui ficou 6, 4. Aqui ficou 2 elevado a 4. E aqui, não precisa botar. Porque aqui vai dar X elevado a zero. Porque se eu jogar o 4 aqui, vai zerar. E todo número vai zerar igual a 1. Então, é só fazer isso. Ah, o C64, que a gente já fez 500 vezes, é o C62. Dá 15. Então, aqui vai ficar 15. E 2 a 4 dá 16. Então, 15 vezes 16 é 240. Só que tem que... Muita gente erra. Porque a pessoa pega e bota 240. Errou. Por quê? Porque ele falou que T é o termo independente de X. Então, T é o 240. Só que ele não quer o valor do T. Ele quer o valor de T sobre 4. Então, 240 vezes vio por 4. 60. Ele quer T sobre 4. Que vai dar 60. Resposta B. Então, cuidado, hein? Você não vai abraçar isso tudo para chegar no final e marcar 240. Dá um trabalho? Dá. Não sei se vai chegar ao ponto de cobrar sim, né? Algum concurso ou na escola. Na escola pode... Tem escola que certamente... Dependendo do nível da escola, os caras estão batendo de frente com questão assim, mano. Agora aqui, ó. Agora aqui nós descarregamos aqui. Tiramos uma tonelada. Porque essas questões são chatinhas, né? Ó. Um conjunto A tem N elementos. Eu botei duas dessas. Porque eu tirei as duas do mesmo livro. Ela é muito fácil e rápida. Olha que questão maneira. Um conjunto A tem N elementos. O número de subconjuntos de A com 4 elementos... Sabe como é que a gente representa o número de subconjuntos de A com 4 elementos? Binomial de N sobre 4. É igual... Ao número de subconjuntos de A com 5 elementos. Como é que a gente representa o número de subconjuntos de A com 5 elementos? N sobre 5. Aí ele quer saber o N. É esse mais esse igual a esse aqui. 4 mais 5 é igual a N. N é igual a 9. Aí tu vai falar... Pô, tu tá de brincadeira que é só isso? Tô. Tô de brincadeira contigo. Essa daqui que eu não quero... Se o cara errar essa, ele tinha que apanhar, mano. Ó. 38. Um conjunto A tem N elementos distintos. Depois ele falou... O número de subconjuntos de A com 4 elementos. Ou seja, N4. É igual... Ao número de subconjuntos de A com 8 elementos. N8. Qual o valor de N? N é igual a 4 mais 8. N é igual a 12. Acredite se quiser, senhores. Se errar essa, coça. Agora aqui, ó. Aqui eu ainda botei. 39. Show. Cara, essa é muito maneira. Eu lembro da primeira vez que eu peguei essa questão. E eu fiquei olhando pra ela e falei... Caraca, como é que eu faço essa... Essa treta, né? Porque o que acontece aqui? Essa questão, ela é muito boba. Perceba que aqui tá começando com 99 elevado a 5, 99 elevado a 4, 99 elevado a 3, 2, 1. E aqui sumiu 99. Por quê? Porque aqui é como se fosse 99 elevado a 0, que dá 1. Então, eles nem botam, obviamente. Esse é o desenvolvimento de um binômio. Aqui a formação foi assim constituída, baseada no triângulo de Pascal, né? Mas a gente vai fazer questões assim também. Vocês vão saber fazer assim, tá? Mas essa, gente, é muito prática. Quem já viu, o cara vai falar... Pô, vai ser o 99 mais. Aqui, na última, também é 1 elevado a 5. Só que 1 elevado a 5 dá quanto? Dá o próprio 1. Então, ele não bota aqui pra te ajudar. Ele bota pra você tentar, entendeu? Entender qual é a jogada. Aí tu botou aqui 1 elevado a 5, né? Tá bom. Mas dá 1. Então, é só pegar o 99 sem o elevado a 5 mais o 1, que é esse último aqui sem o elevado a 5, e botar o elevado a 5. Esse desenvolvimento vai dar exatamente aquilo ali. Então, aqui você vai ter 100 elevado a 5. Aí, a primeira vez que eu fiz, né? Quando eu consegui entender, eu cheguei aqui no 100 elevado a 5. Só que não tem alternativa 100 elevado a 5. Aí, eu fiquei olhando. Ah, tá. Se eu fatorar o 100, ó. O 100. Eu não posso escrever o 100 como 10 ao quadrado. Ah, aqui vai ficar 10 ao quadrado trepado no 5. Então, vai acabar dando 10 elevado a 2 vezes 5, 10. 10 ao décimo. Alternativa C. Rapaz, essa é muito boa pra cair na prova. Muito. Vamos lá. Aí, aqui, ó. Outra. O mesmo estilo. Só que agora, tá vendo aqui, ó. Ele descandalosamente, ele pegou e tuf. Botou aqui ao cubo. Então, aqui, tu já botaria 1,93 mais 0,07 as pontas e ambas ao cubo. Porque, quando é tudo mais, aqui no meio é mais. Vai ter uma questão que vai aparecer menos. Quando é menos, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Intercala quando é menos. A gente vai ver daqui a pouco. Bota, quanto que é 1,93 mais 0,07? 10, aqui vai dar 10, aqui vai dar 2. Bota, vai dar 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Alternativa C. Aí, olha o que eu fiz aqui agora. A mesma coisa. Só que, intercalando, como eu te falei ainda há pouco. Menos, mais, menos. Aí, quem já bateu o olho nessa questão, o cara fala, não acredito. 2,93 menos a outra ponta, que é 0,93 elevado ao cubo. Aí, ele fez 2,93 menos 0,93. 0, 0, 2. Ah, deu 2 de novo. Vai dar 8 novamente. 2 ao cubo, 8. É porque a primeira vez que a gente vê isso, a gente acha assim, pô, é humanamente impossível você fazer todas essas contas, né? Vai dar conta decimal gigante. Você vai ter que ter um espaço. Isso aqui, isso aqui vai dar um boi gigante. Isso aqui vai dar um outro boi gigantesco, né? Casas e mais casas decimais, né? Mas, beleza. Aí, vamos lá. Agora, aqui, ó. A 42, que é parecida com a outra. Está vendo, ó? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando intercala, é porque a conta é de menos. Aqui vai ter que ser o 101 menos. Aqui, ó. Como está elevado a 5, aqui também está elevado a 5. Só que 1 elevado a 5 dá 1. Então, seria 101 menos 1, ambos elevados a 5. Ou seja, 100 elevado a 5. O 100 é 10 ao quadrado. Coincidentemente, deu o mesmo resultado. Quando eu colocar nos simulados, né? Simulados para ESA, né? E para outros concursos, né? Quem estiver estudando esse assunto, eu vou, né? E acompanhando as aulas no canal, eu vou criar outras questões. Vou tentar buscar, mas eu não consigo. Eu vou criar para poder colocar nos simulados para vocês pegarem com outros expoentes também. Além dos 5, né? Tem coisinhas maneiras. É interessante. E a 43 e última. No desenvolvimento de 3x mais 13 elevado a n, há 13 termos. Primeira coisa, termos é igual ao expoente mais 1. Já ouviu falar disso aí? O número de termos é igual ao expoente mais 1. Ah, então o número de termos é 13. O expoente é n mais 1. Aí eu mantive o 13, passei o mais 1 para cá, menos 1, igual a n. Aí eu achei 12 igual a n. Está vendo? Só que ele quer o quê? A soma dos coeficientes desses termos. Ou seja, se eu substituir aqui, aqui não vai ficar assim? Ficou esse cara aqui. Ele quer a soma dos coeficientes. Parece que a gente voltou lá para os primeiros exercícios da folhinha, né? Porque para achar a soma dos coeficientes, tem que atribuir 1 às letrinhas. Só tem 1. Então vai ficar 3 vezes 1, mais 13, elevado a 12. 3 vezes 1, 3. Mais 13, 16, elevado a 12. O 16 fatorado é 2 à quarta. Olha como é que estavam as respostas. O 16 é 2 à quarta, elevado a 12. E aqui vai dar 2 elevado a 4 vezes 12. 48. Alternativa C. Maneirinha essa, né? Eu acho essa maneira. E o cálculo dela não é grande, não é cansativo. Você tem que pedir adeus para cair algo parecido. Valeu? Galera, muito obrigado. Quem gostou, senta o dedo no like. Compartilha nos grupos, né? Compartilhem nos grupos. Divulguem o canal. Ajudem o canal a crescer, tá? Quem quiser adquirir os PDFs, também é uma forma de você ajudar o canal. Porque você compra os PDFs para você imprimir, fazer e assistir a correção através do YouTube. Valeu? Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.